Um rapaz se aproximou do Mular Nasruddin e pediu que ele escrevesse uma carta. E o Mular respondeu, infelizmente não posso escrever sua carta porque estou com o pé queimado. O rapaz surpreso perguntou o que é que uma coisa tem a ver com a outra. E o Mular respondeu, como minha letra é muito feia, eu preciso ir até a casa da pessoa e explicar o que eu escrevi. Como estou com o pé queimado, não posso escrever sua carta.